Canal Arthur Borges Pelas buscas das riquezas Das conquistas de exploração Põe o índio na defesa E as riquezas deste chão Sem querer a invasão Do branco indolente E promove uma ação E uma dança desta gente O índio se organiza Para seu povo defender E nas águas do rio batizar Para matar ou morrer E assim se fez a guerra No início da colonização Quero tantos corpos mutuando Te dar novo coração E essa é a história do surgir desta mação Itapiranga Itapiranga Petra vermelha Petra vermelha E assim se fez a guerra É a história do surgir desta mação Itapiranga Itapiranga Se revela nesta linda canção E essa é a história do surgir desta mação Itapiranga Itapiranga Se revela nesta linda canção Itapiranga Itapiranga Medra vermelha Itapiranga 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 Medra vermelha E Deus criou E Deus criou O homem e honrou A sua grandeza Itapiranga E Deus criou O homem e honrou A sua beleza Itapiranga E Deus criou O homem e honrou A sua grandeza Itapiranga Itapiranga Itapiranga